O Tecnólogo tem um perfil bem diferenciado mesmo. Ele é um profissional especialista em determinada área do conhecimento. Então, ele tem bastante conhecimento em um assunto. Um exemplo da construção civil em edifícios. Então, ele vai saber desde a sua fundação até a sua cobertura. Então, ele teria as atribuições e o conhecimento para estar fazendo essa parte dos edifícios. As outras partes que envolvem a engenharia civil, ele não teria esse conhecimento. Porque daí seria a parte para o engenheiro civil estar fazendo. Que precisaria de mais anos de estudo que o diferencia de uma graduação completa, que teria cinco anos, que é um engenheiro civil. O Tecnólogo tem um estudo mais curto e, portanto, ele tem as atribuições mais limitadas. Então, isso é uma diferença que foi necessária na década de 70, quando o Brasil precisava ter mais profissionais para estar atuando. Então, precisava, num curto espaço de tempo, ter mais profissionais preparados no mercado de trabalho. Nós podemos dizer que a cidade de Limeira, ela faz parte da história da Unicamp. A cidade de Limeira, no final da década de 60, ela tinha uma faculdade, a Faculdade Industrial de Limeira. E ela fez parte da história da criação da Unicamp. Ela veio a integrar junto com outros cursos que já haviam aqui em Campinas e junto com a Universidade de Odontologia de Piracicaba para a criação da Unicamp. Com essa doação, foi possível fazer tanto a implantação dos cursos daquela época, como também fazer a expansão de novos cursos que existem hoje. A Criação da Unicamp